Bar Goiás, há 56 anos como número 1 do bolinho de bacalhau. As receitas desse rei dos botecos são de uma família autêntica portuguesa, onde a simplicidade passa de pai para filho. Querem saborear uma gastronomia típica portuguesa? Venha para o Bar Goiás, esquina da rua Goiás, com o Canal 13 em Santos. Bar Goiás